Lição 20 Eu estou determinado a ver. Até agora temos sido bastante casuais em relação aos nossos períodos de prática. Não houve propriamente nenhuma tentativa de definir o momento em que estes devem ser empreendidos. O esforço requerido tem sido mínimo e nem mesmo cooperação ativa e interesse foram pedidos. Essa abordagem tem sido intencional e muito cuidadosamente planejada. Não perdemos de vista a importância crucial da reversão do teu modo de pensar. A salvação do mundo depende disso. No entanto, não verás se consideras a ti mesmo como se fosses coagido ou entregando-te ao ressentimento e à oposição. Essa é a nossa primeira tentativa de introduzir uma estrutura. Não a interpretes equivocadamente como um esforço no sentido de exercer força ou pressão. Queres a salvação? Queres ser feliz? Queres paz? Não a tens agora porque a tua mente é totalmente indisciplinada e não podes distinguir entre a alegria e o pesar, o prazer e a dor, o amor e o medo. Estás aprendendo agora como distingui-los. E de fato, será grande o teu galardão. A tua decisão de ver é tudo o que a visão requer. O que queres é teu. Não te equivoques considerando o pequeno esforço que te é pedido como uma indicação de que a nossa meta é de pouco valor. É possível que a salvação do mundo seja um propósito trivial? E é possível que o mundo seja salvo se tu não o és? Deus tem um filho e ele é a ressurreição e a vida. A sua vontade é feita porque todo o poder é dado a ele no céu e na terra. Na tua determinação em ver, a visão te é dada. Os exercícios para o dia de hoje consistem em lembrar a ti mesmo durante todo o dia que queres ver. A ideia de hoje também implica, tacitamente, o reconhecimento de que não vês agora. Portanto, ao repetires a ideia, estás declarando que estás determinado a mudar o teu presente estado por um melhor, aquele que realmente queres. Repete a ideia para o dia de hoje lenta e positivamente, pelo menos duas vezes por hora durante este dia, tentando fazê-lo a cada meia hora. Não te aflijas se esqueceres de fazer isso, mas fazem um esforço real para lembrar-te. As repetições extras devem ser aplicadas a qualquer situação, pessoa ou evento que te transtorne. Podes vê-los de maneira diferente e verás. O que desejas, tu verás. Tal é a lei real de causa e efeito, assim como opera no mundo. Tal é a lei real de causa.